E o Bayern de Munique? Ah, o Bayern de Munique está disparado no campeonato alemão, é o atual heptacampeão, com certeza será um octacampeão, mas o que acontece? Os jogadores decidiram abrir mão de parte dos seus salários até o final da temporada por conta do coronavírus para estar ajudando ao clube. Olha só que belo gesto, né? Bem, mas também a notícia não disse quanto da parte dos salários estão abrindo mão. Ainda não falaram, mas vão abrir mão de parte dos salários, por conta da crise, né? Bom, o Bayern tem sete pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Dortmund, né? E que pode até se tornar dez pontos, dependendo de como vai estar o fechamento dessa rodada do alemãozão neste final de semana. Bom, devido a essa crise que afetou todo mundo do futebol, clubes ricos, clubes menos expressivos, mas afetou todo mundo, os jogadores do Bayern aí decidiram abrir mão de parte dos seus salários até o final da temporada. Bom, o presidente falou o seguinte, é muito bom constatar que a nossa equipe compreende plenamente a situação e prescinde da parte de salário até o final da competição, da temporada. Falou aí o Herbert Heine, que é presidente do clube, né? Numa declaração, aí um periódico, um build aí, né? Lembrando, em abril, os jogadores do Bayern já tinham renunciado, ou seja, já tinham dito a diretoria para cortar 20% dos seus salários. Então já estava tendo esse corte de 20%. E agora eles vão abrir parte de mais percentual do seu salário. Só que esse percentual ainda não foi dito aqui para a imprensa de quanto a mais eles vão abrir, além dos 20% que eles solicitaram, ok? Lá não foi o clube que procurou eles para eles diminuírem o seu salário. Os jogadores que se prontificaram em diminuir o seu salário, né? Mas 20% de muito que eles ganham ainda continua ganhando muito, né? Essa é a realidade, né? Bom, e todo mundo sabe que se o Bayern conquistar a próxima taça da Alemanha, na Copa, né? O campeonato alemão aí, a Bundesliga, vai ser o oitavo seguido aí também, né? E deve ter uma boa premiação também, né? Então tá aí, né? Os jogadores do Bayern, além dos 20% que já decidiram abrir mão, vão abrir mão de mais parte dos seus salários para estar ajudando ao clube. É porque eu falei, clube de futebol não tem dinheiro. Clube de futebol não é banco. Nem banco tem dinheiro, porque o dinheiro que tem não é do banco. São dos clientes. Então clube de futebol depende de receitas. Se não tem receitas, como é que ele vai pagar os custos fixos dele? Que são jogadores, funcionários, funcionamento de sede, os custos fixos. Não tem bilheteria, porque não tem renda, porque não joga. Ah, tá jogando agora, mas portão desfechado. Patrocínio, corta patrocínio, diminui patrocínio, valor. Ou atrasa, corta de patrocínio. Corta de televisão, atrasou, cortou. Ou seja, todo mundo está sofrendo. Uns mais, outros menos. E todo mundo tem que se adequar a uma realidade devido a essa pandemia do coronavírus. Logicamente, uns podem fazer mais e outros menos. Mas cada um fazer a sua parte ajuda o clube a não fechar as portas de vez. Porque se um clube desse fechar as portas de vez, vai embora jogador, funcionário, vai embora mesmo de gente e vai ficar desempregado. E o momento não é momento de estar comprando o jogador. Não é o momento. Primeiro que ninguém tem dinheiro. E se for vender o jogador agora, o preço dele caiu muito nesse momento de pandemia. Caiu muito. Então os ativos ficaram desvalorizados. Talvez tenha ativo, vai ter a jogadora que o clube pagou X, e agora está valendo o X menos Y. Então o clube não vai vender, porque senão vai perder dinheiro. Tem que esperar um tempo para essa roda começar a girar melhor, para saber o que vai fazer. Então, quem tem jogador não está vendendo, e quem está vendendo não acha quem compre, porque o dinheiro sumiu da praça. Está assim. Uma pandemia afetou tudo que é clube de futebol. Não foi só no Brasil, não. Europa, tudo, tudo. Tudo na mesma situação. Cada um tem que dar o seu jeito para tentar sobreviver. E se os atletas da equipe principal dos times não fizerem a sua parte de ajudar o clube, quebra. A gente sabe que o time de futebol, o profissional de um clube de futebol, provavelmente é o carro-chefe do dinheiro que entra no clube. Essa é a realidade. Vai dizer que o Bayern de Munique, se não tiver os jogadores, a sede social se sustenta por si só? Não. Então o futebol é o carro-chefe, como qualquer futebol. Então tem que saber administrar, que é para evitar que isso acabe e acabar de vez o nome, o clube, uma sede, porque não teve como administrar o financeiro, porque ninguém quis contribuir. Ou tomar medidas. Que tem presidentes que demoram a adotar medidas dentro do seu clube de futebol, achando que a segunda-feira está tudo bom, já melhorou tudo, e fica esperando, 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 e o gargalo apertando. Mas uma boa iniciativa dos jogadores do Bayern, pena que no Brasil os jogadores não têm essa consciência, né? O clube quer reduzir e fazer bem sim, o que não querem reduzir. Mas querem ficar parado recebendo seus salários integrais também, né? Ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!